Domertrande Orleans e Bragança disse em seu Twitter sobre a morte de Olavo de Carvalho. Com grande consternação, recebi hoje a notícia de falecimento do filósofo e professor Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho era admirador do príncipe Domertrand e ele disse que se Domertrand quisesse a restauração da monarquia, ele iria lutar junto para restaurar o império e que a monarquia foi injustiçada e que é o regime de governo humano e o melhor que existe. E você, concorda com o grande mestre Olavo de Carvalho? Obrigado. 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 Obrigado.